Ele falou, ele viveu, ele ensinou, o caminho ele mostrou Se é ficção, não importa não, preste atenção Dentro de você é um gato, um dom, perseguição Você nem vê, a vida passa milhão Atrás de que? Qual que é? Você consegue responder? Viver à toa? Não existe não, rock balboa Apolo cringe é nuclear, seu hobby é fabricar Sonhos, pra que você viva lá botando, correndo, trabalhando Mas não sentindo e observando O chefe goza a vida e dá um troco Mas aí mano, parei para pensar Necessidade é vina, água, comida e água Um sonho bom, almoço de família é redenção Futebol na praça ou lá no posto com os irmãos Violão, o dia inteiro usando o moledão Sonho bom, sonho bom, sonho bom Um sonho bom, almoço de família é redenção Futebol na praça ou lá no posto com os irmãos Violão, o dia inteiro usando o moledão Sonho bom, sonho bom, sonho bom Eu não sei consertar, mas vejo que o bagulho tá errado Aqui você explora ou então é explorado É a lei, é assim, é o fim Não quero esses papéis para mim Pelo amor, longe de mim Pense assim, compre assim, abra a porta Deixa o capeta vir, pai afasta esse cálice de mim Então ele falou na montanha, ou é o pai ou é a grana E lembre-se que ele já foi pra cana Quem sonha para falar Quem julga não tem tempo para amar A vida segue o flow que cê cantar A passar a vá Com a má saudade do mar Vamo encostar mini boy Vale quem vai salvar Um sonho bom, almoço de família é redenção O futebol na praça ou lá no posto com os irmãos Violão, o dia inteiro usando o moledão Sonho bom, sonho bom, sonho bom Um sonho bom, almoço de família é redenção O futebol na praça ou lá no posto com os irmãos Violão, o dia inteiro usando o moledão Sonho bom, sonho bom, sonho bom Redenção, com os irmãos Violão, usando o moledão Sonho bom, sonho bom, sonho bom Batalha da Matrix, salve rapa do posto Sociedade alternativa de campom Rap ABC, tamo junto, paz Amém Sonho bom, sonho bom, sonho bom Amém Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri